A gente tá indo no mar, dar uma voltinha, que meu pai foi lá pescar. E eu tô muito no mar. Minha mãe tá aqui atrás com as crianças. Fala oi crianças, oi. Oi. E agora tem que falar sabe o que? Boa tarde, fala. Boa tarde. Sim. Vocês sabem falar português? Sim. Todo mundo fala português? Sim. Então fala eu, eu falo português, fala. Eu falo português. Isso mesmo. Todo mundo fala português. E todo mundo vai aonde agora? No mar. No mar, no mar. Vai ver quem? Vai ver o Didi pescar. Nenê. E vai levar quem? Cadê o Shiro? Shiro. Shiro, irudo? Irudo aqui, Shiro. Irudo, irudo. Neko, neko, neko. Gato, 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 gato. O gato, gato. Vamos levar o gato no mar, né não? Né, filha? Levar o gato no mar. Pra ele comer os peixinhos do Didi. Marido, como é que vai comer agora? Hum, o Miko. O Miko? Hum. O que é que você vai comer? Ele também viu? Hum, mío. A espéria. Jesusinhofocaver oluyor. Onde está E Filosinhofoque recebe? E filosinhofocaver? A Filosinhofocaver pagamá suena dicendo, por mim, ele quer ver a vencer deankúdo. quando a gente fala em mar, todo mundo pensa em praia, é claro que aqui tem praia, mas esse lugar que a gente está indo agora é uma espécie de porta, é um canal onde entra água, e é mais concreto o cimento do que qualquer outra coisa. Ah! A gente está a cantar, mas tem uma espécie de travão de perto. Uhul! Ah! A gente está aqui! Escolar! Escolar! O que é isso? Tchau! E a gente já tá aqui no mar agora, aqui atrás tá minha mãe ali, com uma cara de felicidade, que dá até inveja, aqui tá as crianças, Mari, Marinho, Vivi, E agora eu vou filmar meu pai, meu pai tá lá em cima daquele muro ali, pescando lá na frente, eu vou subir ali agora, o velhinho arrisca bastante, ele gosta de emoções fortes, e sobe naquele muro ali e vai andando até lá na frente pra pescar, vou mostrar pra vocês agora como é que é que ele faz, é perigoso, hein? Aqui eu já tô em cima do muro, deve ter aí uns 60 centímetros de largura, não é muita coisa, e daqui até lá embaixo, lá na água, deve ter o quê? Uns 4, 5 metros de altura, e o velhinho tá lá na frente, lá pescando, sentado em cima da caixa de isopor ali, Olha só a coragem do velhinho, hein? Rapaz do céu, minha mãe ficou ali, E aqui tá, meu pai pescando aí, ó, Não, mas é, eu quero pegar aqui a, a molequice aqui, ó, olha a altura do negócio, Bom, vai, uns 5 metros, vai, daqui lá embaixo, uns 5 metros, vai, e ele fica aí, ele e a caixa do nada dele, pescando, Caraca, eu tenho medo de ficar aqui em cima, eu vou descer desse negócio, hein? Não gosto muito de ficar aqui não, É, não, mas o problema não é isso daí, o problema é dar um de chin, velho, se dá um terremoto aqui, ele tá lá embaixo na água, Eu vou descer daqui agora, porque tá dando medo esse negócio, Tirar! Tirar! E aí 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 O que é Rafa? O que é Rafa? É metade Rafa é metade Rafa é misturado Rafa é misturado Tchau, tchau.